E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. E antes do jogo de hoje, um recadinho pra vocês. Pra quem não sabe, eu, Davi do Cigo Coelho e o Cacá do Iaí Tem Jogo, estamos gravando um conteúdo sobre Cifol, um jogo Legacy. E a nossa patrocinadora, a Game of Bords, criou um código pra você poder comprar o seu Cifol e jogar junto com a gente. Na descrição vai ter um link do Cifol pra você comprar na Game of Bords. Quando você for fechar a compra, você digita o código NOVELA CIFOL, você vai ganhar 5% de desconto se comprar no cartão, e se você pagar em dinheiro ou em depósito, 15% de desconto. É a chance que você precisava pra ter o seu Cifol, jogar junto com a gente, falar quais são os nomes que você vai colocar pros seus conselheiros, pras suas províncias, pros seus navios. Quem acompanha a gente nas redes sociais já viu as fotos da gravação que tá rolando. E em breve vai o primeiro capítulo. A gente tá dividindo os capítulos em duas partes. Uma parte vai ser postada no meu canal, no Aftermath, e outra parte vai ser postada lá no Cigo Coelho. Então se você ainda não assinou, ainda não se inscreveu no Cigo Coelho, se inscreve lá, porque esse conteúdo vai ser compartilhado entre nós. Bem, então vamos pro jogo de hoje, meus queridos. Arcadia Quest, cara. Esse jogão que eu gosto demais. O Arcadia Quest é um jogo de 2 a 4 jogadores, vai levar ali 60 minutos ou um pouco mais, dependendo da missão e da dificuldade que a galera tem ali com os monstros no jogo. A editora é com o Mini Ornote e no Brasil saiu pela Galápagos. As mecânicas, movimento grid, tabuleiro modular, rolagem de dados e jogadores com poderes diferenciados. Qual é a pegada do Arcadia Quest? Cada jogador monta um grupo de três personagens. E você tem que cumprir os objetivos daquele cenário. Vão ter várias quests ali que você tem que cumprir pra poder pegar a pontuação e o jogo termina quando você completar essas quests. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro melhor os componentes e explico melhor as regras. Então, rapaziada, vamos fazer uma explicação rápida aqui das regras. Eu já tô com esses três heróis selecionados, mas como é que funciona a seleção dos heróis? Eu tenho a versão do Arcadia Quest, do Kickstarter, então eu tenho vários heróis. Como é que a gente fez com os amigos nossos? A gente pegou essas cartas, abriu na mesa, né? E fez um draftzinho, cada um escolheu um personagem e ia montando pra vocês. Então eu já tô jogando aqui com o Greenleafs, Johan, que é um warrior com espadão, e o Hit, que é em homenagem ao David Bowen, que é um magozinho aqui. Além das fichas dos personagens, você recebe também os equipamentos starter do seu clã, né? Da sua equipe. E os monstros que estão no labirinto também têm as suas cartas com as suas habilidades, onde diz o ataque, defesa, ponto de vidas e por aí vai. No caso aqui, nenhum deles tem defesa, só tem ponto de vida. O que você pode fazer no seu turno? Ativar um herói. Quando você ativa, você pode movimentar e atacar. Movimentar significa pegar o seu herói e mover até três espaços, é a configuração normal dele, ou fazer um ataque. O ataque, você vai escolher a arma que ele vai usar. Então, por exemplo, eu peguei aqui o Greenleaf. Eu vou escolher a Slingshot, que é a arma que ele possui, que rola dois dados pretos. Beleza? Então, eu vou chegar, vou colocar ele, vou pegar dois dados pretos e vou rolar. Quando eu rolo, o resultado dele é só resultado de range. Então, ele teve um acerto. A habilidade do Greenleaf é que se eu tirar o crítico, ele conta como um dano adicional. No Arcadia Quest, pra cada crítico que você tira, você rola aquele dado de novo e soma o resultado ao pull. Então, aqui, se eu tivesse tirado um resultado igual a esse aqui, eu teria dado um de dano, dois de dano e poderia rolar esse dado de novo. Então, eu posso pegar o dado e rolar. Dou mais um de dano, três, e vou rolando até acabar. Então, eu daria quatro de dano no alvo. Aí, eu vou ver as habilidades do alvo, vou resolver se ele morrer, eu ganho uns pontozinhos e ganho um troféuzinho que ele me dá ali. Nesse caso, aqui é um Orc Marauder. Ele me dá um gold de bônus por ter matado. Outro tipo de ativação que você pode fazer com sua personagem é o rest. Quando você utiliza o equipamento, você tapa ele. Eles ficam utilizados, você não pode mais utilizar. Para liberar esses equipamentos, você precisa dar o rest. Quando você diz que você não vai fazer nada nesse turno, todos os equipamentos voltam para cima e se o seu personagem estiver morrido, você tira todos os pontos de dano e volta com ele, com o seu ponto inicial. Então, as duas ações que você pode fazer é ativar o herói para mover e atacar ou dar rest para voltar com as cartas ativas, reorganizar caso você tenha pego algum item aqui e ressuscitar o seu herói caso ele tenha morrido. O bacana da Arcadia Quest é a reação dos monstros. Você não tem um turno do monstro, mas quando você move para um local onde tem um monstro, você ativa ele. Aí você vai pegar as estatísticas dele de combate e rolar contra o herói que está entrando na área dele. Isso vale tanto para movimento como para ataque. Por exemplo, você tem o Greenleaf aqui no meio. Se o Greenleaf faz um ataque a um orc que esteja próximo, os outros orcs vão reagir e vão atacar ele também, que estiverem adjacentes a ele. Então, o sistema de inteligência dos monstros no jogo fica bem interessante e bem bacana e bem divertido. Uma coisa que as pessoas não podem esquecer é que um herói, quando ele pega um item que esteja em alguma areazinha, ele só pode fazer isso se não tiver nenhum monstro no local. Isso é importante porque o jogo é todo baseado em quests que você precisa cumprir. De acordo com a missão que você escolher, você tem que pegar marcadores na mesa. Você só pode pegar esses marcadores se não tiver nenhum monstro no local onde tiver um marcador. Uma coisa interessante no jogo também são os portais. O herói pode mover para dentro de um portal e sair em outro local. Existem mapas que o acesso de uma área só é feito através de portal, mas geralmente tem algum monstro bem boladão perto do portal te prejudicando e não deixando fazer isso. Qual é a minha dica para quem está começando a jogar Arcadia Quest? Tenha muita calma na hora de montar o seu grupo. Tente ter um personagem de Close Combat, um personagem de Rangers e um mago. É fundamental que você tenha a sinergia entre eles. Então procure distribuir isso. Os equipamentos iniciais são iguais para todo mundo, mas depois quando você for evoluir se jogando o modo de campanha, você precisa focar num personagem para ter os melhores equipamentos para ele para ele ser um cara um pouco mais forte. Quando você divide esse poder, às vezes você não consegue nem curar direito, nem usar magia direito, nem bater direito. Então o ideal seria você concentrar num personagem a partir das próximas campanhas. E o que eu acho da Arcadia Quest? Cara, minha nota é 9.1. Ele está no meu top 10 dos jogos que eu joguei em toda a minha vida. Eu gosto demais dele. Mas por que eu gosto? Eu sempre curti o estilo Dendoncrawler, mas eu nunca tinha visto um onde o PVP funcionasse tão bem. Ele é bem desafiador. Você tem que lutar contra os outros jogadores e os monstros reagindo às suas ações. Isso é bem maneiro, é bem legal. Você vai se movimentar, o monstro te ataca, você vai fazer algum movimento de ataque próximo ao monstro, ele vai te revidar. Isso é bem bacana, deixa o jogo bem estratégico e me chamou a atenção. Além do mais, as miniaturas são iradas. A Cominion Ornó te manda muito bem nessa produção. Então é um jogo que me chamou a atenção desde o princípio. O meu Arcadia Quest Inferno, que é o segundo Arcadia Quest que já foi lançado lá fora, já chegou. Estou prestes a pegar eles no correio e eu espero absurdamente gostar dele tanto quanto eu gostei do primeiro. Então, rapaziada, é isso aí. Curte o vídeo, escreve nos comentários o que você acha do Arcadia Quest. Não esquece da promoção aí embaixo na descrição do C-Fall. Compre o seu C-Fall, venha jogar junto com a gente, acompanhe a nossa novela aqui no Aftermath, no Sigo Coelho, com spoilers. E lá no Kaká, no IAE, tem jogo com a parte de texto sem spoilers, só para você sentir qual é a pegada do jogo. Aftermath, a gente não quer a balinha, o caô só começou, tamo junto, forte abraço e até mais.